Olá, você sabia que a FATEB oferece atendimento psicológico para a população? O Ser FATEB é o serviço escola da FATEB. É um dos espaços em que são desenvolvidos os estágios, projetos de extensão e pesquisas científicas. Tem como objetivo garantir a relação entre o curso de psicologia e a comunidade, oferecendo atendimento psicológico a toda a sociedade do Telemocoborba e região. O serviço escola oferece o atendimento psicológico individual para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Para ser atendido em nosso serviço, entre em contato com a FATEB pelo número 3271 8062 e faça seu cadastro junto à clínica de psicologia. Depois disso, você estará em uma lista em que nossos acadêmicos entrarão em contato e marcarão a triagem ou a psicoterapia. Esperamos auxiliá-lo no seu processo de bem-estar e promoção de saúde.